Fala galera, estamos aqui para poder falar de um problema no câmbio G29 O problema é esse que dá no câmbio borboleta, para quem usa aquele pedal shift Olha essa parte do câmbio, tanto para reduzir quanto para aumentar a margem Começamos soltando os parafusos da parte de trás, o R3 e o L3 não precisa Mas se quiser soltar também dá para soltar, beleza? Então na parte da frente agora é soltar esses 6 parafusos da parte da frente com o auxílio de uma chave Allen Para poder desencaixar ali e você ter a parte do volante disponível para você retirar Ok? Então soltar esses 6 parafusos aí com o auxílio de uma chave Allen Depois que você desparafusou, então vai hora de soltar o volante Soltou, muito cuidado, vai ter um fiozinho que liga o fio do volante Então você tem que desacropar essa peça Ela é bem grudadinha, é que ele está fácil ali porque eu já tinha a peça soltado ela Ela já tinha soltado antes, mas ela dá trabalho Depois disso é só chegar ali agora, colocar sobre a mesa e olhar Essa é a parte que a gente vai mexer Ela desencaixa, ela abre aquela tampinha para poder você ver o contato por dentro Então você vê aí que eu estou olhando ali Eu vou soltar, vou abrir ela para poder ver a parte interna Então aí a gente vai poder ver como que é por dentro Por dentro ela tem um mecanismo de mola Um ferrinho que pulsa no que você aperta o botão e ele vai dar o contato para cima e para baixo E esse ferro, esse contato que é onde que apresenta Ele começa a não fechar contato Isso porque pode ser coisa do uso Pode juntar sujeira de certa forma Ou algum outro tipo de coisa que não deixa passar o contato Então ali eu estou abrindo Abriu Aí tira a tampinha e coloca de lado Parte da frente Olha lá Presta atenção que dá para ver agora Com a ajudinha da chave de fenda ali Dá para ver a parte do contato Que é aquilo ali que a gente vai fazer a limpeza Então a gente vai tirar a peça Tirar a parte de trás, como eu fiz ali agora Deixa só no cunu Pega uma lixinha Dobra ela bem dobradinha E começa a passar Mas passando e tomando cuidado para não soltar uma peça da outra ali Para não acontecer de você ter um trabalho a mais para encaixar de novo Eu, olha aí, pode ver que eu estou lixando Em certo momento ela vai escapar E depois para poder colocar no local Deu muito trabalho Deu muito trabalho mesmo Então tem muito cuidado Para poder fazer Para não ter perigo de ela soltar E você ter um trabalho esse Para poder encaixar de novo no lugar Pode ver ela dando mais uma lixadinha Aí Não sei se foi muito grosso, muito rude Soltou, escapou Olha lá Caindo E ali agora para poder encaixar de novo Deu trabalho Mas deu certo Consegui encaixar Depois de encaixada é só fechar ela de novo Como eu estou fazendo agora ali Colocando a peça de trás primeiro Os contatos de cima ali Aquele ferrinho de cima que vai dar a ligação Encaixando Encaixando Não consigo deixar a linha para não ter perigo de soltar Forçar com o dedo de entertar o botão Entertar o ferrinho Estragar de repente a solda Estragar de repente a solda Estou achando Com uma arma chavinha Está dando contato Beleza Beleza Agora vem com aquela chapinha de ferro por cima Coloca ela de novo no local Ali ó Não tive cuidado Ela acabou caindo uma outra pecinha Que vem com ela Uma pecinha de plástico preto Então tem que encaixar de novo Poder não ter esse problema Depois de encaixado Colocou a pecinha Aí antes de fechar com a tampinha Joguei também um limpa contato Pessoal Não é WD40 É um produto específico para limpar contato Tá É um produto Tanto que eu dei até um friso ali antes Mostrei bem que era um limpa contato Porque o limpa contato Ele é É altamente volátil Você passou Depois de um tempinho Ele pega Ele evapora Não deixa resíduo Não deixa nada Limpa Fica bom Um WD40 De repente na hora Surte o efeito Faz funcionar Mas com o tempo De repente pode ser Que complique Ok Porque a composição dos dois produtos São bem diferentes Então eu recomendo você usar um limpa contato Não use WD40 Aí depois beleza Se eu encaixar ali a pecinha E vem com a tampinha Para poder fazer ela lá Se você não fecha ela depois certinho Aquele contato ali cai E não fica frio Ó Encaixando Parte agora já foi tudo beleza Parte que mais que deu trabalho realmente foi quando a molinha caiu Que para poder encaixar de novo Se eu fosse umas pinças que minha mulher tem em casa Eu não sei o que seria do meu dedo Aí ó Fechou ali Deu um Encontrou Só mais uma apertadinha E aí agora vamos para o finalmente Vamos para a parte que fecha Vamos colocar de volta o volante na base Aí vamos encaixar ela de novo Muita atenção agora para poder não ter problema O encaixe é só de um lado Não tem como encaixar errado Ele não entra se você for colocar Então é só encaixar ali Apertar bem apertadinho Com cuidado porque os fios são finos Para de repente um fio não soltar ali Não quebrar E aí você tem um trabalho extra né Encaixar bem encaixadinho ali E depois de colocar na base ali É só ver se está bem ajustadinho né Para não ter nenhum tipo de folga Só olhar ali bem na hora que está encaixando Para não ter perigo de ficar algum tipo de folga para trás Na hora que você for apertar com o parafuso dá problema Mas pode ver ó Encaixando ainda não encaixou 100% Lá lá quase E aí beleza Coloca os parafusos na frente para poder dar uma formada né E depois que você formou na frente você vira ele Não filmei ali mas você vira ele e encaixa aqueles seis parafusos que ficou para trás Aqueles seis parafusos que eu tirei no começo Ok de acordo com aquela imagem Então não esqueça disso Para poder não ter problema Eu não filmei aí mas Lembrando não pode esquecer esse detalhe Bom e aí no final Estou fazendo um teste Eu vou fazer um teste Com o botão do borboleta É Faz bem o som do barulho da marcha E se você prestar atenção ali no meio Mostra o visorzinho do carro trocando A resposta da mão do piloto lá na tela Ó Dou o comando Dá o escalinha do botão E ele faz a resposta Tá funcionando beleza Deu super certo Eu tinha colocado o botão baulinha associado a subir e marcha Então para facilitar Porque eu estava meio vecioso de repente de abrir o rolante Quebrar Não consegui encaixar Não consegui fechar de novo Então pesquisei muito Para poder não acontecer De fazer algum tipo de cagada ali na hora de desmontar E quebrar alguma peça Então Deu uma pesquisada Só que infelizmente O que a gente encontra na internet É muito vídeo em inglês Em outra língua Então a gente foi em cima disso E tentou trazer para você Uma coisa legal Para você ter uma ideia de como que é Tá Bacana Se você curtiu Dá um like aí para a gente Beleza Abraço